Morreiros da Nogueira Morreiros da Nogueira Morreiros da Nogueira Morreiros da Nogueira Pôวé, volte. Pôroe, volte. Pô pushede, volte. Tô legalmente, que ninguém tenteste de um presente no primeiro se jogar終os de dujeção de ar sofrimento do mundo. Boa noite, morte, gente, o risco da vida. Juminho de Sônia, o melhor o caminho vai. Adoreu a nós, quem te vi enviar, Porque o mundo estere o trono, o que te dou a vida. Boa noite, morte, gente, o melhor o caminho vai. Juminho de Sônia, o melhor o caminho vai. Amém. 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 Panie, dziękujemy Ci za ten przyszły wspaniały dzień. Dziękujemy Ci za to, że nasze siostry nas wraz będziecie poszedł jako znak przynależności do Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś cudownym Zbawicielem, że jesteś ich Zbawicielem. Chwała Tobie. Amém. 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 Soniu, você vai ver, que Jesus fez com você na círculo? Sim, sim. Você vai ver, que você vai ver com todos os seus livros? Você vai ver com todos os seus livros? Sim. 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 Uma andação. Em uma obra mais ou mesmo dos livros? Senhor, eu lean na sua carne. Nós só trabalhamos tudo em umeaçamento. Nós nós temos uma Amém. 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 compra Amém. 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 Amém.